Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e hoje eu tô aqui pra poder fazer resenha de Mansfield Park da Jenny Austin, tanto do livro como dos filmes. Na segunda-feira, dia 17, o primeiro vídeo da semana Jenny Austin e eu. Mansfield Park inicia com a gente conhecendo três irmãs. A Lady Bertrand, a Sra. Norris e a Sra. Price. A Lady Bertrand teve a sorte de casar com o baronete, que é o Sir Thomas. Já a Sra. Norris se casou com o reverendo Norris e não teve o mau casamento, porém não ficou tão rica como a Lady Bertrand. A Sra. Price se casou com o tenente da marinha e ficou muito pobre. Elas acabam brigando e anos depois voltam a se falar quando a Sra. Price explica que teve muitos filhos e que tá miseravelmente pobre e não tem dinheiro pra sustentar os filhos e tudo mais. E aí a Sra. Norris, pra dar uma de boazinha, fala pro Sir Thomas pra adotar a filha mais velha da Sra. Price. E daí ele fala, beleza, vou adotar. Então ele adota a filha mais velha, que é a Fanny, e ajuda o filho mais velho, que é o William, a conseguir um emprego dentro da marinha. E é aí que a gente conhece a nossa personagem principal, que é a Fanny Price. Ela vai chegar na casa do Sir Thomas com 10 anos de idade e lá ela vai conhecer os seus quatro primos, que é o Tom, a Maria, a Júlia e o Edmund. Todos menos Edmund tratam ela com uma certa frieza. Então logo quando ela chegar, ela vai acabar fazendo miseração com Edmund. Eles vão se tornar melhores amigos e confidentes. Oito anos se passam e a Fanny, de 18 anos, se tornou uma menina muito calma, muito passiva, muito tímida. E ela também tem uma saúde frágil. Então a vida dela fica ajudando as suas tias. A sua tia Norris é muito escrota, então ela vai vir esnobando e sendo maldosa com a Fanny e deixando bem claro que ela não é igual às primas e que ela deve saber o seu lugar. Já a Lady Bertrand, ela não é uma pessoa maldosa, mas ela é muito inútil. Só vai sentada no sofá, costurando, segurando seu cachorrinho e reclamando de estar cansada. A tia Norris arruma um casamento pra Maria, que é a mais velha, com um cara muito bestalhado, porém ele é de uma família muito rica e influente, o Sr. Hershworth. Eu provavelmente vou estar falando nomes errados, tá gente? Eu nunca sei pronunciar, então vocês me desculpam, mas é isso aí. Os dias se passam normais, até que o Sir Thomas tem que viajar negócios. E nesse mesmo tempo, chegam às redondezas os irmãos Crawford. Mary e Henry Crawford são dois irmãos de Londres que vieram visitar sua irmã, a Sra. Grant. A Sra. Grant é a mulher do reverendo. Por quê? Porque o marido da Sra. Norris, que era o reverendo, morreu. Então veio outro pra substituir, que é o Sr. Grant. Então, esses irmãos são os irmãos da Sra. Grant, que é a mulher do reverendo. Deu pra entender? Enfim, acho que eu me embolei, mas acho que deu pra entender. Henry de cara acaba conquistando as irmãs Bertrand, inclusive a Maria, com seu charme e carisma. E a Mary acaba despertando sentimentos em Edmund. Agora, vamos falar um pouco sobre os personagens. Se tem uma coisa que é muito importante em Mansfield Park, são os personagens. Então, pega uma cadeira e senta aí, que são bastante personagens. Então, vamos começar com a nossa protagonista, Fanny Price. Fanny Price é a personagem mais passiva da Jane Austen. Inclusive, se você acha que a Anne de Pessoas 1 é passiva, meu querido, você precisa conhecer Fanny Price. Ela é muito mais passiva. Eu tive a impressão de que ela era a personagem coadjuvante da sua própria história, já que ela não se destacava, ela não tinha muita personalidade, muita atitude, sabe? E ela também é uma personagem muito certinha. Isso fez com que eu não conseguisse me identificar com ela e nem gostar muito da personagem. Aí temos Edmund, que é o mocinho da história. Edmund é o único dos primos a ser gentil com a Fanny. Inclusive, ele quer se tornar o próximo reverendo. Então, ele é muito certinho, muito religioso, igualzinho a Fanny. Tanto que eles se dão super bem. Eu também não consegui gostar dele, principalmente depois que ele começa a ficar apaixonado pela Mary, porque aí ele fica insuportavelmente chato. Aí tem a Maria, ela é a mais velha das primas e ela lembra muito a Mary Ann de razão e sensibilidade por ser muito impulsiva. Ela se apaixona perdidamente por Henry, só que ela tá prometida pro Sr. Rushworth. E tem a Julia, que é a mais nova das primas e ela é bem apagada, ela não se destaca muito na história. Ela chega a ter uma rixa com a Maria por causa do Henry, mas depois elas fazem as pazes e elas são bem apegadas a essas duas irmãs. Aí tem a Mary Croft, ela é bem falante e cheia de opinião. Ela também tem sentimentos pelo Edmund, só que ela ama dinheiro, então ela fica chocada por ele querer ser reverendo, porque é uma profissão muito humilde e não ganha muito. Então ela fica tentando fazer ele mudar de ideia. Aí tem Henry Croft, ele é um Don Juan e tem uma personalidade cativante e carismática. O que faz com que mesmo que ele seja um homem baixo e sem graça, ele faça muito sucesso com as mulheres. Porque ele é charmoso e tem muito dinheiro também. Aí tem o Tom, que é o primo mais velho e ele é bem doido, ele não quer saber de responsabilidade, ele vive a vida jogando e bebendo. Isso dá trabalho pro Sir Thomas. Aí tem o Sir Thomas, que dessa história é meu personagem favorito e ele é o cabeça da família. Quando ele tá perto, as coisas estão certas, basicamente. Pois apesar dele ser frio, ele é bem justo, tem um bom coração e é um personagem muito interessante. Aí tem a Lady Bertrand e como eu já disse lá em cima, ela é muito engraçada porque ela é muito inútil, sabe? Aí tem a senhora Norris, que é chata pra caramba, mão de vaca, adora pagar de certinha a custo dos outros e é insuportável. Eu acho que é uma das personalidades da Jane Austen que eu mais odiei. E por último temos o William, que é o irmão mais velho de Fanny, com quem ela é bem apegada, ele é bem encodivante, quase não aparece na história, mas os poucos momentos que ele tem com a Fanny são bem fofos. A história de Mansfield Park não é grandiosa, é mais sobre a relação desses personagens. E eu não vou mentir que a primeira parte foi bem maçã de parada, mas depois começa a ficar mais interessante. Não amei nenhum personagem, o que foi até um pouco inédito pra mim, porque eu sempre me apego a algum personagem, mas nesse livro não aconteceu. O único que eu gostei um pouco foi o Sir Thomas, mesmo assim não foi um personagem que eu amei, sabe? Eu gostei e ele foi o mais legalzinho no meio, mas foi só. O livro é dividido em três partes, que seriam, na verdade, os três volumes originais que foram lançados na época. E essa edição é baseada na edição de 1814. A narrativa, como sempre, é muito boa, e essa edição é muito completa. Fora a história, tem notas, introdução, prefácio, cronologia e etc. Inclusive, a leitura da introdução, após a leitura do livro, me fez ver o texto de outra forma. Que texto foda! Bom, gente, essa introdução é pelo Tony Tainer. Eu vou ler aqui uma parte que eu achei muito legal sobre a Fanny, e eu achei que foi muito o que eu pensei em seu personagem, sabe? Então eu achei muito interessante, eu vou ler pra vocês rapidinho. Então vamos lá. Fanny Price apresenta pouca das qualidades que geralmente associamos com o herói ou a heroína tradicional. Esperamos que o herói ou a heroína seja vigoroso e cheio de vitalidade. Fanny é frágil e enfermiça. Procuramos no herói ou na heroína espírito aventureiro, audácia, bravura, capacidade de superação, até mesmo imprudência. Mas Fanny é tímida, calada, insegura, medrosa e excessivamente vulnerável. Principalmente, talvez esperamos que o herói ou a heroína seja ativo, enfrente obstáculos, resista com a ação, afirme a própria energia. Mas Fanny é quase inteiramente passiva. Na verdade, uma das singularidades desse livro singular é a trajetória de uma jovem que triunfa sem fazer nada, só espera e sofre. É muito estranho, mas essa heroína tem outro traço em comum e ainda menos simpático. Ela nunca erra, geralmente irônica com suas heroínas. Jenny Austin justifica Fanny Pryce sem restrições. Estamos habituados a ver heróis e heroínas confusos, falíveis, sujeitos a erros. Mas Fanny Pryce pensa, sente, faza e age exatamente como deve. Todas as outras personagens do romance, sem exceção, cometem erros irremediáveis no caso de algumas. Fanny nunca erra, nunca dá um passo em falso. Na verdade, mal se arrisca dar algum passo. Como veremos, há uma íntima e importante relação entre sua virtude e sua imobilidade. Essas características incomuns fazem dela uma heroína muito impopular. Até os leitores mais compreensíveis geralmente a veem como uma puritana moralista e não tem faltado críticos mais severos. Eu decidi ler só esse trechinho, mas fala muito sobre Fanny Pryce. Então, assim, eu gostei muito desse texto. Inclusive, eu recomendo muito essa edição por causa dessa introdução pelo Tony Tanner. Porque parece uma resenha muito completa e embasada da história. É sério. Leio essa edição só por causa dessa introdução, gente. Eu tava assim, ó. Eu tinha terminado o livro, já fazia dias e eu tava enrolando por causa do prefácio que não tava interessante. Mas essa introdução valeu-me tudo. Porque ela me fez ver a história de uma forma diferente. e, enfim, é muito boa. Essa introdução é muito boa. Sério. Eu amei. Agora, eu vou falar um pouco sobre os filmes. Eu vi o de 99 e o de 2007. O de 99 é muito estranho e eu não gostei. Porque até tem umas partes que são fiéis. Mas depois, ele faz umas mudanças muito toscas. Mas, eu tenho que dizer que tem um erro muito bonito. Já o de 2007 foi mil vezes melhor. A fone é muito mais parecida com a do livro em questão de personalidade que a de 99. E, assim, as personagens, os acontecimentos são bem mais fiéis. Eu gostei muito mais. Porém, teve três mudanças no filme de 2007 que eu achei um pouco estranhas. A senhora Norris quase não aparece. Ela nem é tão chata. Ela é bem mais fiel no filme de 99. A Mary Crawford está insuportavelmente chata nesse filme. Muito mais do que no livro. No livro, ela é chata, mas tem umas partes até dela que são interessantes. Mas, nesse filme de 2007, ela está insuportável. E eu acho que no de 99 ficou um pouco mais parecida com a do livro, que é bem menos chata. Vamos dizer assim. E a terceira é que o Edmundo de 2007 não parece em nenhum momento apaixonado pela Mary. Muito pelo contrário, parece até que eles não se dão bem. Enfim, eu achei estranho porque é como se ele falasse e demonstrasse coisas diferentes, sabe? Não faz sentido. Tipo, eles não se dão bem. Como é que eles iam se gostar, sabe? Não parece que eles estavam se gostando. O de 99 ficou bem mais fiel e ele parecia bem mais apaixonado pela Mary. Outra coisa é que eu consegui shippar o Edmundo e a Fanny nos filmes, coisa que eu não consegui no livro de jeito nenhum. A Fanny do filme é bem mais legalzinha. Não chega a ser uma Lizzie Bennet da vida, mas era bem mais legalzinha do que no livro. No livro era bem chato. Enfim, o filme de 2007 ganha 4,5 estrelas, pois foi uma adaptação bem mais fiel e eu gostei bastante. E já o de 99 vai ganhar 3 estrelas no máximo, porque teve mais pontos negativos do que positivos pra mim. Já o livro eu dei 4 estrelas, porque pra mim foi um livro muito diferente da Jane, porque eu gostei bastante mas não sei explicar porquê, já que eu não gostei dos personagens e é um livro sobre os personagens. Mas, sei lá gente, não sei explicar, mas eu acabei que eu senti que eu gostei, não foi uma leitura que eu achei que não valeu a pena. Sim, a primeira parte foi maçante, mas depois eu a engatei e começou a ficar muito interessante e não sei o que essa mulher tem, essa mulher é incrível. Esse foi o último livro da Jane Orson que eu não tinha lido, então eu já li os 6 romances dela agora e vocês não me perguntaram, mas se fosse pra mim responder e fosse pra mim fazer um top 6 do que eu mais gostei pro que eu menos gostei seria o seguinte. Em primeiro lugar, Persuasão. Em segundo lugar, Orgulho e Preconceito. Em terceiro lugar, Emma. Em quarto lugar, Razão e Sensibilidade. Em quinto lugar, Mansfield Park. Em sexto lugar, Abadia de Nortengar. Nossa, isso significa que o Persuasão é melhor que Orgulho e Preconceito. Não, gente, isso é questão de gosto. Eu não tô dizendo que um livro é melhor que o outro, eu tô dizendo que eu gostei mais do que o outro. Eu gostei um pouco mais de Persuasão do que Orgulho e Preconceito, mas eu tenho vontade de reler Orgulho e Preconceito hoje em dia com um pouco mais de bagagem depois de ter lido todo o livro dela pra poder ver o que eu gosto e o que eu não gosto. Mas eu tenho um carinho muito especial com Persuasão, então por isso que ele é meu livro favorito da Jane Austen. Enfim, essa resenha já tá gigante e eu já falei muito, mas o Kevin Sweet Park é um livro muito comprido, ele é difícil de falar e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso aí, gente, espero que tenham gostado, se você gostou, clica em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos, comente o que quiser, não esquece de clicar no sininho pra continuar recebendo os próximos vídeos e é isso aí. Muitos beijos e tchau! Até amanhã! Tchau!